Vai! Pega o peixe, Raê! Puxa o peixe, Raê, logo! O peixe está fisgado! Vai, Raê! Isso, garoto! Isso! Olha o tamanho da tilápia, ó! Vai, Raê! Puxa o peixe, Raê! Deixa ele fugir! Isso, garoto! Isso! Olha o tamanho da tilápia, ó! Vai, Raê! Sim, Raê! Puxa o peixe, Raê! Deixa ele fugir! O peixe não! Fugiu! e aí é isso garoto isso olha o tamanho da tilápia ó aí sim rael é o peixe rael deixa ele fugir não o peixe fugiu e agora meu dedo do céu